A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê multa para as empresas que pagarem salários menores a mulheres em funções semelhantes a de homens. A proposta, que é promessa de campanha do presidente Lula, foi enviada ao Congresso no dia 8 de março, como parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher. O texto aprovado prevê multa de 10 vezes o novo salário da funcionária discriminada e segue agora para a votação no Senado. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê multa para a votação no dia 8 de março, como parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher.